Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos ver se a gente consegue experimentar aqui o Contra Returns Vamos lá Aqui ele mostra uma pequena explicação de como movimentar o jogador Estamos no futuro Bom, aqui a gente está no pequeno tutorial ainda, que ele está mostrando aqui Eita nóis Estou pegando o jeito aqui Baixa, pula Onde que pula? Aqui não pula Vou aumentar aqui Ah, ele tem uma granada aqui Vamos lá Agora eu estou pegando o jeito aqui, primeira vez que está jogando o jogo aqui então Apesar de ter um tempinho já, acho que tem mais de um ano já que foi lançado, eu acho Aí é brabo hein Ah tá, ele deu a instrução de abaixar Ah tá, vou ter que configurar o botão de pulo aqui então Beleza, configurou o botão de pulo aqui no espaço Ah tá Vou pular duas vezes para dar um pulo duplo Tem que dar um tiro aqui né, eu acho Passei minha aí Eita, aqui é o chefe Vai de louco velho Ah, ele veio um ajudante aqui Estou batendo na mão dele Sai de louco, ah não, tá Acho que morreu, eu acho Parece que sim, hein O ciclo, Bill, Paul Eles já vantaram O que vamos fazer agora? Não panique ainda Bill, onde eles teriam ido? Vamos lá Vamos lá Deixa eu colocar aqui Personagem Ok Beleza, story mode Vamos lá Beleza, Beleza 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 There's really no answer to this Looks like our plan for barbecue has to wait Tell me about the mission We received reports about an unidentified target landing on Galuga It looks like they're trying to activate the underground secret base At least we caught wind of the situation Bill Fly over to Galuga Archipelago Infiltrate and destroy the enemy base Haha, let's see what these remnants can do I will let them have a taste of my new weapon Ah, ta Beleza, então agora aqui o negócio é sério mesmo A gente estava no tutorial Ah, então tem vários heróis aqui, então Só apenas um está desbloqueado Vamos lá Herói clássico Bill Raze Será que eu caio aqui? Não O cara está bem de colocar a parte de cima aqui para ele pular, viu, no lugar dele Aqui tem que segurar e ele solta, né Acho que eu vou fazer diferente aqui, viu Uma granada, acho que dá certo Aí Eita Errado aqui o negócio Saiu Hum Eita 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 Pô, mas ele não deixa pular aqui, o louco. Agora que eu ouvi, cara. Pegar uma granadinha nele. Opa. O que temos aqui é um destruidor do Falcão original. O que 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 é um destruidor do Falcão original. a granada vinha e aí esqueci ele que me deu aqui a sugestão sem que ele tem Vamos lá. Está parecendo outro chefe já. 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 Então por causa disso eu vou finalizar o vídeo. Talvez a gente dê continuidade nos próximos vídeos. Ou não também. Então só para conhecer o mesmo jogo. Primeira vez que eu estou jogando aqui. Ele fica online. Uma pena que o jogo não fica offline. Às vezes acaba atrapalhando um pouco o gameplay. Mas então por esse vídeo foi isso. Espero que tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo do negro.